Prazos finais. Faça do tempo seu aliado. O tempo é uma das variáveis mais cruciais em qualquer negociação. A simples passagem dele e a proximidade de seu primo mais astuto, o prazo final, são a alavanca que empurra cada acordo rumo a uma conclusão. Quer seu prazo final seja real e absoluto, quer simplesmente seja uma linha arriscada na areia, ele pode levar você a acreditar que fazer um acordo agora é mais importante do que fazer um bom acordo. Em geral, prazos finais induzem as pessoas a dizer e fazer coisas impulsivas que vão contra seus interesses. Todos nós temos uma tendência natural a correr quando o tempo começa a se esgotar. Bons negociadores obrigam-se a resistir a esse senso de urgência e a tirar o melhor partido dele. Não é tão fácil. Pergunte a si mesmo por que um prazo final desencadeia tanta pressão e ansiedade. A resposta, por causa das consequências, da percepção da perda que sofreremos. O acordo não será feito, grita nossa mente, vislubrando algum cenário futuro imaginário, se nenhuma solução for alcançada até um certo momento. Quando você permite que a variável do tempo atraia esse pensamento, torna-se refém, criando um ambiente de comportamentos reativos e escolhas ruins. É a senha para seu interlocutor reagir e deixar que o prazo final imaginário e a sua reação a este faça todo o trabalho por ele. Sim, eu usei a palavra imaginário. Em todos os meus anos de atuação no setor privado, fiz questão de perguntar a cada empreendedor e executivo com quem trabalhei se, ao longo de sua carreira, ele já fora testemunha ou participara de uma negociação em que a perda de um prazo final teve repercussões negativas. Entre centenas de clientes, só um único e solitário cavaleiro refletiu seriamente sobre a pergunta e respondeu que sim. Os prazos finais, com frequência, são arbitrários, quase sempre flexíveis e dificilmente produzem as consequências que tememos. Eles são o bicho-papão da negociação, quase sempre um produto da nossa imaginação que nos perturba sem um bom motivo. O mantra que ensinamos aos nossos clientes é Melhor nenhum acordo do que um acordo ruim. Se incorporam verdadeiramente esse mantra e começam a acreditar que dispõem de todo o tempo que precisam para conduzir a negociação direito, a paciência desses clientes se torna uma arma formidável. Algumas semanas depois do início da onda de sequestros no Haiti, começamos a observar dois padrões. Primeiro, as segundas-feiras pareciam ser especialmente movimentadas, como se os sequestradores tivessem uma ética de trabalho entranhada e quisessem adiantar o serviço da semana. E, segundo, os criminosos ficavam cada vez mais ansiosos para receber o resgate à medida que o fim de semana se aproximava. Ter início, isso não fazia nenhum sentido. Porém, escutando com atenção os sequestradores e interrogando os reféns que resgatávamos, descobrimos algo que deveria ser óbvio. Não havia nenhuma motivação política por trás desses crimes. Aqueles caras eram criminosos comuns que queriam receber na sexta-feira para festejar no fim de semana. Depois que entendemos o padrão e o prazo final autoimposto pelos sequestradores, tínhamos duas informações chaves que mudaram totalmente a vantagem para o nosso lado. Primeiro, se aumentássemos a pressão, desacelerando as negociações até quinta ou sexta-feira, poderíamos conseguir o melhor acordo. Segundo, como ninguém precisava de nada próximo de 150 mil dólares para ter um bom fim de semana no Haiti, oferecer muito menos como resgate já seria satisfatório. Quanto nos aproximaríamos do prazo final autoimposto por eles dependeria do nível das ameaças. Deu dinheiro ou sua tia morre é uma ameaça de estágio inicial, já que não define o tempo. Em qualquer tipo de negociação, uma escalada de ameaças específicas indica maior risco de consequências reais em um tempo especificado real. Para medir o nível de uma ameaça em particular, prestaríamos atenção em quantas das quatro perguntas o que, quem, quando, como eram feitas. Quando produzem ameaças, as pessoas criam, de modo consciente ou não, ambiguidades e brechas que pretendem explorar. Como as brechas começavam a se fechar à medida que a semana avançava, e isso ocorreu repetidamente, de maneiras semelhantes, em diferentes sequestros, o padrão veio à tona. Tendo essa informação, passei a considerar os sequestros como eventos ordenados, com duração de quatro dias. Isso não era de grande ajuda para as vítimas, mas certamente tornou os sequestros mais previsíveis e muito mais baratos para as famílias. Você pode se beneficiar dos prazos finais em outras circunstâncias que não as negociações de reféns. Negociantes de carros tendem a oferecer um preço melhor perto do fim do mês, quando seu desempenho é avaliado. Vendedores corporativos trabalham com uma base quadrimestral e estão mais vulneráveis quando o quarto mês se aproxima do fim. Saber como os negociadores usam os prazos finais de seus interlocutores para obter vantagem parece indicar que é melhor manter o seu próprio prazo final em segredo. E é esse o conselho que você receberá da maioria dos especialistas em negociação da velha guarda. Em seu Best Seller de 1980 Você Pode Negociar Tudo Herb Cohen conta como fechou seu primeiro grande negócio. A empresa tinha enviado Cohen ao Japão para negociar com um fornecedor. Quando ele chegou, seus interlocutores lhe perguntaram quanto tempo ele ficaria e ele disse uma semana. Durante os sete dias seguintes, seus anfitriões trataram de entretê-lo com festas, passeios e excursões. Tudo menos negociação. Na verdade, os interlocutores de Cohen só iniciaram as conversas sérias quando ele estava prestes a partir. Os dois lados acertaram os detalhes finais do acordo no carro a caminho do aeroporto. Cohen desembarcou nos Estados Unidos com uma profunda sensação de que o haviam feito de bobo e de que cedera demais sobre a pressão do prazo final. Será que, analisando o que ocorrera e se pudesse voltar no tempo, ele revelaria seu prazo final? Não, diz Cohen, porque isso deu a seus interlocutores uma ferramenta que ele não tinha. Eles sabiam o meu prazo final, mas eu não sabia o deles. Essa mentalidade está em toda parte hoje em dia. A maioria dos negociadores segue o conselho de Cohen e esconde sua data limite por acreditar que revelá-la é uma fraqueza estratégica. Além do mais, essa é uma regra fácil de seguir. Pois vou contar um segredinho. Cohen e o rebanho de especialistas em negociação que o segue estão errados. Os prazos finais valem para os dois lados. Cohen pode muito bem ter ficado nervoso com o que seu chefe diria se ele voltasse de Mons abanando. Porém, é igualmente verdade que seus interlocutores teriam se frustrado se ele tivesse ido embora sem terem fechado um acordo. Esta é a chave. Quando a negociação termina para um lado, termina para o outro também. Na realidade, Don A. Moore, professor da Harris School of Business da Universidade da Califórnia em Berkeley, afirma que esconder um prazo final põe o negociador na pior posição possível. Em sua pesquisa, ele verificou que ocultar a data limite aumenta drasticamente o risco de um impasse. Isso porque ter um prazo final pressiona você a acelerar suas concessões, mas o outro lado, pensando que tem tempo, continuará exigindo mais. Imagine-se os donos da NBA, Associação Nacional de Basquete Americana, estabelecessem um prazo final de lockout durante as negociações de contratos sem comunicá-lo ao Sindicato dos Jogadores. Eles fariam mais e mais concessões à medida que a data limite se aproximasse, incitando o sindicato a continuar com as negociações além do prazo final secreto. Nesse sentido, esconder um prazo final significa negociar consigo mesmo, e você sempre perde quando faz isso. Moore descobriu que negociadores que informam seu prazo final aos interlocutores conseguem acordos melhores. Isso é verdade. Primeiro, revelando seu limite, você reduz o risco de impasse. E segundo, quando um oponente conhece o seu prazo final, ele chega mais depressa ao real momento de fazer acordos e concessões. Tenho um último argumento para apresentar antes de prosseguirmos. Os prazos finais raramente são inflexíveis. O mais importante é se engajar no processo e perceber quanto tempo ele levará. Pode ser que você perceba que tem mais a conquistar do que o tempo lhe permitirá. Tchau. 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 Tchau.